Pela Terra, o mais rápido possível, porque o Manchester United tem um histórico, tem uma história. O Greenwood, que é um jogador de 21 anos, uma das grandes revelações, poderia ser uma das... Pode ser ainda, né? Das grandes revelações do futebol inglês, seleção de base, da base do United, ele foi acusado de agressão com a namorada também. O United encostou o Greenwood. Dia 2 de fevereiro desse ano, a justiça britânica tirou as acusações, porque a testemunha-chave sumiu, não tinha mais como provar, eles acabaram com o inquérito. Então, o Greenwood já estava livre. O Manchester United, os jogadores, o grupo de qual o Anthony faz parte, recusaram a presença do Greenwood por ele ter agredido a namorada. Recusaram o Greenwood. E o Greenwood foi emprestado pelo Manchester United para o Getá, da Espanha. Então, para ter coerência, o grupo do Manchester United não pode aceitar o Anthony de Volta, porque a situação é a mesma do Greenwood. Talvez pior que a do Greenwood, né? Talvez pior por provas, pela matéria e tudo mais. Então, ele tem que voltar rápido mesmo para tentar convencer as pessoas lá do United que ele é inocente, como ele está falando aí na nota. Mas se for tratamento igual para todos dentro do grupo de jogadores do United, ele não será aceito de volta nesse momento. Nesse momento, ele não será aceito. Convocar o Gabriel Jesus, duas Copas do Mundo, não fez nem um gol, fez um gol agora com o Manchester United. Aí o Ferdinand convoca o incrível Gabriel Jesus. Aqui, ó, 91, como vice-campeão da Copa América. Convocar o Gabriel Jesus é uma vergonha, né? Porque é uma mentira. É assim, quando você convoca o Gabriel Jesus no lugar do Anthony, primeiro que você está sendo incoerente com você mesmo na convocação que você fez. Sim. Porque são dois jogadores totalmente diferentes. Mas aí, quando você convoca um centroavante no lugar de um cara que é meia e também joga pelos lados, e eu conto para ele, pô, leva o Hulk, leva o Pedro, leva o Gabigol. Aí, pô, legal. Não, mas aí eu levo o Matheus Cunha, eu levo o Richardson, eu levo o Gabriel Jesus. Eu ainda tenho a esperança que o Neymar possa jogar com duas lesões, que nem estreou num campeonato árabe que a Band faz. Cara, será que a gente precisa do Neymar contra a Bolívia, contra o Peru, com duas lesões? Não! Deixa ele jogar, dele fazer dez gols, deixa ele quebrar a bola, deixa ele fazer quinze gols, vinte gols. Pum! Neymar, vem! Vem cá! A dez é sua, você é o capitão do time, está jogando muito. Não! Eu trago o Neymar machucado com duas lesões, que o Jorge Jesus disse. Não sabe se pode jogar. Não sabe se pode jogar, mas não desconvoco ele, não desconvoco... Então, a verdade, seleção brasileira não é os melhores. A verdade são os melhores amigos. E sempre foi assim. Quanto tempo que a gente ficou sem ganhar a Copa do Mundo de 70 até 94? Vinte e quatro anos. Quanto tempo nós ficamos de 2002 até agora? Vinte e quatro anos. Quarenta e oito anos. Cinquenta anos, meio século de coisa errada, presidente preso, futebol feio, futebol desagradável. E nas últimas duas Copas, perdemos nas quartas de final para a Bélgica, que eram jovens. De Bruyne, Pelain, Hazard, Lukaku. Era um jovem. Aí, em 2022, perdemos nas quartas para os velhos. Mouldes e os outros. Não é verdade isso. Não é muito louco. E duas Copas, tinha que disputar a final nas duas e ganhar uma. Para mim, perdemos as duas nas quartas de final, que ganhar a classificação na primeira fase é uma teta. Que a Copa já é feita para isso. Passar das oitavas é uma teta. Aí, quando eu chego aonde começa a Copa, eu perco as duas. Em oito anos, em doze anos, em dezesseis anos. É vergonhoso. E aí, a vergonha está aí. Para mim, essa é a grande vergonha. O que é que é agora? Pode falar. O gol que a gente colocou do Jesus, ele está voltando de lesão. Ele entrou no segundo tempo, no clássico. E no final de semana, o Tottenham venceu o Burnley 5x2. E o Richardson foi reserva. Pela primeira vez, foi reserva. Ele voltando de lesão, sendo reserva, ele não merece estar na seleção. Se ele fizer cinco, seis gols, se ele dá uma sequência, legal. Ó, covoca o cara. Pô, jogada na Europa, é outro futebol. Está tudo bem. Mas ele veio de lesão. Ele fez um gol. E eu convoco o Gabriel Jesus em uma função do cara que eu convoquei, de outra função que nem deveria e nunca mais deveria vestir a cabeça da seleção brasileira.